Olá, tudo bem? Hoje eu trago este tema sobre como utilizar as riquezas e vou me basear em uma leitura aqui da Bíblia de Eclesiástico porque eu vejo que muitas pessoas querem fazer o certo com relação a dinheiro e não tem uma orientação muito certa em como usar esse dinheiro. Tem as pessoas que acabam segurando demais, tem aquelas que por impulso acabam gastando, não querem gastar, mas gastam. E com esse texto eu acho que vai clarear um pouco o porquê que a gente tem que ter consciência e sabedoria com as riquezas. A propósito, tem muita gente que pergunta qual a Bíblia que eu uso, porque ela tem uma linguagem bem atual. Essa aqui é das Paulinas, Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Então eu vou ler o Eclesiástico capítulo 14. Eu vou ler o versículo 3 ao 6, é suficiente. E o título é Como usar as riquezas. Já começa assim, não é bom que uma pessoa avarenta seja rica. E não adianta nada um invejoso ter uma fortuna. Quem não gasta nada consigo mesmo, a fim de economizar dinheiro, está juntando uma fortuna para os outros. E com esse dinheiro, outras pessoas vão viver no luxo. Primeiro ele começa colocando a questão de ser avarento ou invejoso, certo? Não é bom que uma pessoa avarenta seja rica. Deixa eu fazer uma pausa aqui, por quê? Qual é a lógica que existe por trás de a gente associar o dinheiro com pessoas avarentas ou pessoas mesquinhas, não é aquela mão de vaca que não reparte nada, ou a pessoa só pensa em dinheiro, só quer guardar o dinheiro. Isso é importante que você entenda, porque isso pode te prejudicar e fazer com que você não enriqueça nunca, tá? Quando se tem dinheiro, as habilidades, as características positivas e as negativas da pessoa, elas ficam evidentes. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que ela é mesquinha, que ela é avarenta, com pouco dinheiro, isso não vai se destacar muito. Porque afinal, ela não tem muito dinheiro para dar aos pobres, para ajudar as pessoas. Então, ela tem a desculpa de, ah, eu não tenho muito, é por isso que eu não dou. Ela tem uma historinha por trás. A pessoa que tem muito dinheiro, fica meio que inevitável que ela mesma perceba se ela é avarenta ou não. Porque qual desculpa que ela vai dar? Se ela der desculpa de que ela está guardando dinheiro, tá, ela está guardando para quê? E daí ele continua, ó, se você está economizando a fim de nada, ó, quem não gasta com nada, a fim só de economizar dinheiro, está juntando uma fortuna para os outros. Ou seja, alguém vai usar, os herdeiros vão usar em algum momento e eles vão viver do luxo. Então, que lógica tem uma pessoa a falar que só está guardando? É muito vazio isso. Se ela usa essa historinha para falar que não ajuda ou que não pode, o que acontece? Ela acaba se tornando avarenta publicamente. Porque as pessoas percebem, pelo fato dela ter dinheiro, que ela não está colaborando. É claro que aqui entra todo o contexto que a gente sabe, cristão, de que a gente não tem que sair dizendo tudo o que a gente faz. O que você faz, o que você faz, o que a tua mão direita fez, a tua esquerda não saiba. Então, tudo o que a gente oferece de ajuda, que seja no oculto, no segredo, porque o nosso pai que está no céu, ele vê tudo. Ok. Mas o que eu quero dizer é que as habilidades, as características negativas de uma pessoa avarenta, elas são perceptíveis. Independente de se ela está ou não dizendo aos outros o que ela faz. É a pessoa que acaba, ela está sempre com medo de gastar dinheiro, seja com ela ou seja com ajuda ou com outras pessoas. Ela está sempre com o foco no dinheiro, ela está sempre pensando assim, meu Deus, mas e se daqui a pouco faltar? E se daqui a pouco acontecer alguma coisa? A gente está vivendo uma crise e agora as pessoas ficam desesperadas. Claro, existe medo em redor da parte econômica. Mas aí a gente também percebe a parte avarenta das pessoas brotando. E aqui está muito claro, não adianta uma pessoa avarenta ter dinheiro. Porque qual é o propósito do dinheiro? É que ele nos sirva, tanto a quem possui quanto a quem vai ser ajudado por ele. E aí a leitura continua e fala justamente isso. Se você é uma pessoa dura consigo mesma, não consegue tratar bem os outros e as suas riquezas, não lhe trarão felicidade nenhuma. Então além dela fazer mal para si mesma, ela não consegue fazer bem para as outras. Então esse dinheiro não vai fazer feliz mesmo essa pessoa. Aliás, tem aquele ditado que diz, né? Dinheiro traz felicidade. Não é o dinheiro em si, é o que a pessoa faz com ele. Por isso que é tão importante entender como usar essas riquezas. E por fim, aonde eu terminei aqui, não há ninguém pior do que a pessoa que maltrata a si mesma. Por quê? A pessoa que maltrata a si mesma, pensa. Pensa aí. Se a gente não consegue tratar bem a nós mesmos, que sentimos na pele como é. Imagina os outros que a gente não está sentindo. Então, essa falta de respeito próprio, de amor próprio, autoestima, autoconfiança, quando não se tem, isso deve ser visto como algo espiritual a ser tratado. Isso deve ser visto como algo que te afasta do plano de Deus, porque o plano de Deus é que você ame a si mesmo, para aí poder amar o outro. Então, a gente recebe o amor de Deus, chega em nós, esse amor estando em nós, ele permanece, que é o amor próprio, e daí a gente consegue passar para frente. Portanto, quando eu olho essa questão de como usar as riquezas, eu vejo que as pessoas acabam, de forma inconsciente, muitas pessoas acabam, de forma inconsciente, preferindo ficar na pobreza do que na riqueza. Por quê? Carol, você enlouqueceu agora, ninguém nunca vai querer isso. Deixa eu só explicar meu raciocínio. Quando, eu falei, a gente tem muito dinheiro envolvido, fica claro se a pessoa é avarenta ou não. E o medo de, de repente, cai, você ganhou na mega cena, tá? Imagina aí, nossa, estou com uma bufunfa lá. Imagina se agora, a partir de agora, eu não sei o que fazer com esse dinheiro, eu não sei o direito o que fazer com esse dinheiro, ou eu acabo, ah, mas do mesmo jeito que veio, pode ir embora. Ah, mas e se eu precisar para alguma outra coisa? Ou então, gasta, gasta, gasta. E aí, a gente tem, nesse meio aí, impulso por gastar, ou impulso por guardar muito. E o pior é se a gente perceber que podemos ser os avarentos dessa leitura. E se a gente cair a ficha que, na verdade, eu sou uma avarenta, eu sou uma invejosa, e agora eu consigo ver de forma clara e nítida por causa do dinheiro, e aí ainda coloca a culpa no dinheiro, porque a culpa é do dinheiro. O dinheiro é uma bênção. A gente tem para fazer bom uso dele. Mas, enquanto a gente tiver medo disso, porque, de repente, estamos com medo de descobrir quem realmente somos, ele realmente vai ser algo ruim na tua vida. O primeiro passo para um enriquecimento, para uma prosperidade, para um sucesso financeiro, é entender que você é que faz o dinheiro ser bom ou ruim, de acordo com o uso que você dá, com o propósito que você dá. Ter demais, ah, mas eu não preciso de muito para viver. Ótimo! Se você não precisa de muito para viver, viva com o pouco, e o tantar da outra que te sobrar, você distribui da forma que você achar que é melhor, de acordo com aquilo que conversa com o que você acredita, com as instituições que você acredita, com as causas que você acredita. Ótimo! Melhor ainda! Significa que você é desprendido. Agora, negar a riqueza por causa disso, será que isso é lógico? Será que realmente não tem aí um medinho por trás? Começa a pensar nisso, porque é a verdade que liberta. E se Deus fez a gente para viver de forma abundante, isso não deveria ser um entendimento para que você não receba e não viva com a riqueza que Deus tem para você. Basta que você saiba a melhor forma de usar, para que você esteja dentro dos valores cristãos, e que isso sim, dentro da tua força de vontade com o Espírito Santo, você não vai se corromper. Mas isso é batalha que a gente vive todo dia, em qualquer situação, meu amigo. Dentro do casamento você vive isso, dentro do teu trabalho você já vive isso. Isso é diferente com a parte financeira. Então, começa a analisar para mudar essa mentalidade, porque só assim você vai conseguir, de fato, ter as riquezas que Deus tem para você. Lê depois esse texto na íntegra, esse de Eclesiástico, você vai entender bem o que eu estou falando. Beijo! Fica com Deus!